Olha, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Eu gosto de ficar suave, eu gosto de ficar suave Me amar em ficar tranquilo e em paz Mas menina eu tento entender O que isso comigo faz Essa paz é só tu que me traz Quando senta é gostoso demais Antes do amor vou acender um do bom Que brisada, que fode bem mais, muito mais E essa paz é só tu que me traz Quando senta é gostoso demais, demais Antes do amor vou acender um do bom Que brisada, tu fode bem mais, muito mais Antes do amor vou acender um do bom Que brisada, eu gosto de ficar suave Me amar em ficar tranquilo e em paz Mas menina eu tento entender Por que isso comigo faz Essa paz é só tu que me traz Quando senta é gostoso demais, demais Antes do amor vou acender um do bom Que brisada, tu fode bem mais, muito mais E essa paz é só tu que me traz E essa paz é só tu que me traz Quando senta é gostoso demais, demais Antes do amor vou acender um do bom Que brisada, ah, antes do amor vou acender um do bom Que brisada, tu fode bem mais, muito mais E essa paz é só tu que me traz